E olha, mas gente, aquele passado não tão muito distante, né, em que se aposentar era sinônimo de fim de carreira, ficou pra trás, viu? Hoje, 21% dos idosos, mesmo aposentados, continuam trabalhando e parte deles está na ativa por amor à profissão. Olha que legal! As duas carteiras de trabalho estão cheias de registro. Seu Valdemar tem uma longa trajetória de trabalho. Aos 87 anos está aposentado, mas acreditem, ainda segue firme na ativa. Faço revestimento de azulejo, piso, faço também encanamento, né, faço serviço de carpintaria, né, tem muito aqui na cidade que eu fiz, né, e de tudo a gente faz um pouquinho. Por aqui, nada de moleza. Além de trabalhar duro porque gosta do que faz, o seu Valdemar precisa do dinheiro dos bicos para complementar a renda. Segundo ele, há muitas despesas. O salário é muito pouco e eu tenho a minha casinha para cuidar, né, tem água, tem luz, tem isso e aquilo. Tem duas filhas também que estão comigo, né, e às vezes, muitas horas, a dificuldade do serviço, elas ficam paradas e eu quem tenho que dar conta de tudo, né. Situações como a de Valdemar são muito comuns no Brasil. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que a cada 10 idosos que estão aposentados, 2 continuam trabalhando. Ainda de acordo com o estudo, 47% afirmam que precisam do dinheiro extra para pagar as contas. O salário do aposentado tende a se deteriorar. Consequentemente, uma das razões que levam o aposentado a buscar o mercado de trabalho, ou seja, continuar trabalhando, é uma questão econômico-financeira. De custear a sua vida e manter o seu padrão, a sua qualidade de vida, antes da aposentadoria. Uma outra razão seria necessariamente ver-se e conseguir manter-se produtivo, ativo, até em termos emocionais, em termos psicológicos. A pesquisa também trouxe um dado positivo. Para 76% dos idosos, permanecer trabalhando é motivo de satisfação. Isso porque eles se sentem mais produtivos e têm mais contato com a sociedade. É o caso da Roseli. Ela é professora aposentada, tem 61 anos e ama tanto o que faz que continua encarando a sala de aula. A cabeça precisa estar ativa. Impressionante como você, principalmente o professor, tem que estudar. E ao estudar e ao trocar ideias e conversar com a juventude, isso te traz um frescor. Para ter saúde, você tem que continuar com uma atividade. Menos. Se eu trabalhava cinco dias, eu agora trabalho dois dias. Boto o pé no freio de vez em quando e acelero quando precisa. Isso ajuda muito a garantir a minha saúde física, mental e psicológica, afetiva.